Rato Selvagem, o rato de Peggy N. Distribuição Megafilms, versão brasileira, Ferbert Richards. Rato Selvagem, o rato de Peggy. 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 Pinte bicicleta, pinte bicicleta, pinte bicicleta, pinte bicicleta. Rato Selvagem, o rato de Peggy. Eu não, nem eu, eu não, nem eu, eu não. Eu queria ter terminado a escola. É, mas eu queria ter um milhão de dólares e ser milionária.